Se é pra andar confortável, que seja de pitão. Sempre. E hoje eu acho que a gente vai falar um pouquinho dos naturais, né? Olha que essa lindeza aqui. E leve, né? Leve. Ele é leve, ele é confortável. Não, a leveza disso aqui é incrível. Hoje a gente vai falar dos pitons naturais, não é, Pedro? Isso. Esse natural, ele não recebe nada de tinta. Como é que é? Como é que funciona? É a cor in natura da cobra, tá? Esse é o tom deles. Eu, particularmente, gosto de passar um verniz por cima que dá um acabamento. Eu acho que fica mais bonito do que... É, tu pode ver que ele tem um leve brilho e sem contar que a resistência dele é melhor, ele não fica tão seco. Ele dá uma durabilidade melhor pra cobra, pra... Ah, tu percebe isso? Percebo. Porque eu tenho o sapato natural, in natura, assim, ele bem clássico, que ele é mais fosco, ele é mais opaco. Eu não tenho nenhum aqui disponível. Tu acha que a tinta, a cor, ela... Mas o verniz, ele impediu o meu tênis que eu tenho, que ele é envernizado, ele aguentou mais do que o outro que não era. Então eu tô preferindo dar esse acabamento. Não, e fica lindo. O Pedro separou aqui pra vários estilos de mulheres, não é? Eu acho que tem aqui a mulher descolada, mas que curte... Não abre mão, não é? Também do estilo, não é? E que quer estar num saltinho leve, por mais que seja baixo ou com uma plataforma, curte botar um sapato diferente, um pipitu clássico de salto grosso, que eu acho que fica incrível com uma alfaiataria, um tailleur bacana, um vestido, qualquer peça um pouco mais ajustada funciona, mas quem quiser usar com jeans, acho que ele entra também. Sim. Eu não gosto de botar regra nos sapatos, eu acho que tu tem que usar o sapato com a roupa que tu quer botar... Hoje em dia não existe mais padrão, não existe mais regra, acho que não existe mais peças que, por exemplo, assim, o tênis combina com calça ou... não, o tênis combina com vestido, o tênis combina com qualquer coisa. Falando do tênis, né? Vou te dizer assim, a gente vai ter que mostrar de novo. Vamos mostrar de novo. Porque ela é muito linda. Ela é linda, ela é muito leve também, eu acho que ela é uma peça chique, 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 chique e funciona. Ela combina, é uma peça bárbara, ela é atemporal, eu gosto. É isso aí, dica do nosso expert, que já está há mil trabalhando no interno, não é? Nossa, a coleção tá incrível. Tá incrível. Tá incrível, tá muito legal. Já tem uma esquadinha, é claro, né? E o Pedro Torrigo fica aqui no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, esquina quase com a Hilário Ribeiro. Isso. E a gente que é todo mundo aqui, né? Dei um pulo aqui, só dê uma ligadinha pra gente, pra ter certeza que eu vou estar aqui disponível pra atender. E sair daqui enlouquecida, né? Um pouco. É isso aí, gente. Semana que vem tem mais Pedro Taíra. E é direto aqui da Antonieta, que hoje nós vamos falar numa cor que às vezes ela gera dúvida nas pessoas, que é o rosa pink. Que idade, Carmen. Se usa o rosa pink. Não tem idade, né, Carmen? Pois é. Eu costumo vender desde as meninas de 15 anos até as modas da noiva, dependendo, né? Então isso é bomagem, não é? É um mito. É. O rosa pink fica bem pra todo mundo, eu acho. Até pra aquelas que tem o tom de pele mais escuro, as mais clarinhas, não é? Exatamente. Eu acho que é uma cor bem universal, assim. Bem por isso que tu falou. Ó, a tua pele mais bronzeada aqui perto ficou bonita e a minha também, que é a farinha. E a mãequinha. E a Camille separou três modelos lindos pra três estilos de mulheres, não é? E bem diferente, né? Vamos começar com esse aqui, Tânia? Esse é um luxo. Quem quer ver esse vestido? Sim, esse já é, digamos, pra uma formanda, né? Tá. Todo bordado, uma madrinha de casamento também, pra quem gosta de um brilho. Esse aqui é de cima a baixo. Todo bordado de pedraria, modelo mais sereia. O decote aqui, uma lisa. Mas, se você não quiser este e quiser uma outra cor, dá pra fazer, não é, Tânia? Isso. Isso é sempre importante a gente dizer. Esse aqui, Cânia, esse já é pra aquela mulher, pode até ser pra uma menina, não é? Pode. Mas também pode já pegar uma mulher mais madura. Com certeza. O modelo Tomar que Caia, ele é ótimo sempre, né? Ele valoriza aqui o colo, fica super bonito, o drapeado também. Dá uma disfarçada básica. Apesar de as pessoas não acreditarem nisso, né? É incrível. Exato. Mas ele dá uma boa disfarçada nos volumes, não é? Sim, ele fica super bem. Principalmente aqui, nesse caso, que a cintura tá marcada, né? Então, ele ajuda nessa região aqui. Esse aqui também a gente pode fazer em outras combinações. Pode ser rosa com preto, rosa com rosa. Sim. Rosa com vermelho. Dá pra viajar em cima disso, não é? Isso. Outros tons, né? E aqui, que eu vou vir pra cá. Esse aqui já pra uma mulher que queira botar a manguinha, não é? Isso. Que queira ter a sustentação num sutiã, porque aqui cabe um sutiã, não é? Me fala um pouquinho dele, Cânia. Esse vestido, realmente, né? Ele é um plus size, né? Sim. E também dá tanto pras mais jovens, porque o braço quase ninguém gosta de mostrar, né, Carmen? E ele tem uma leve manga sutilzinha ali, que também dá uma delicadeza pro vestido, um ar mais romântico. Esse detalhe da renda caindo aqui em cima do quadril. Se quiser ser no cintinho também dá pra ser, cara? Sim, é isso. Ele até tá protegido ali pra não puxar fio da renda, mas dá pra tirar o cinto também. E ele tem um detalhe muito bonito nas costas, que a gente pode mostrar ali também. Vamos ver aqui. Que dá pra pôr algum sutiã com transparência, né? Claro. Que fica legal e como ele tem bojo, também dispensa o uso do sutiã, né? Ou até se encontra um exatamente na mesma cor, dá pra trabalhar a mesma renda no sutiã. Sim, porque hoje tá usando a lingerie aparecendo até nos vestidos de festa, né? Fica super moderno. Cami, me diz uma coisa. No caso de a pessoa querer um chalizinho, alguma coisa pra proteger essa área aqui, também pode ser feito, né? Sim, também. A gente vê o tom bem parecido, um tom sur-tom, né? Como a pessoa preferir. E confecciona também essa tolinha. Se não encontrar o vestido aqui, não encontra em lugar nenhum, não é? É, a gente tem os prontos e dá pra fazer. Então quem tem seus casamentos já programados agora, durante o ano, porque casamento a gente fica sabendo muito antes, vale muito a pena aproveitar as promoções. Isso, não é? Porque toda a loja está em promoção. Vai até o final de fevereiro, então tem tempo ainda pra aproveitar. Não vale a pena tu já comprar pra deixar guardado, não é, Cami? Sim, porque os preços ficam ótimos. A festa de gala, ela é sempre programada, não é? Vamos dar um exemplo aqui, esse vestido aqui, qual é o preço dele? O preço normal dele é R$ 1.319,00. Tá? Aí aqui na promoção, ele sai por R$ 850,00. Muito bom, né? Sim, aquele ali já o preço normal dele é R$ 899,00. E na promoção? A promoção ele vai ficar R$ 700,00. Então, ó, não dá pra perder, Antonieta, fica aqui na Barão do Santo Ângelo. E quase esquina com a Elário Ribeiro, no Beco da Barão, com o estacionamento na frente.